Música São essas coisas que eu usar, são esses vestidos demais São essas roupas bem curtas, são esses olhares que dá Que me fazem ficar louco, me fazem perder o juízo Só para ficar contigo, nem que forçam um minuto E a culpa é tua, somente tua Tu me descontrola, e de logo o mal vira E a culpa é tua, somente tua Filha da caixa, eu não resisto não É por isso, que eu nunca nego É por isso, que eu nunca aguento É por isso, é, é, é É por isso, é, é, é É por isso É por isso, que eu nunca aguento É por isso, é, é É por isso Se inscreva no canal E a culpa é tua, somente tua De me descontrolar, e de lobo me ouvirá E a culpa é tua, somente tua Filho da caixa, eu não resisto, não É por isso, que eu nunca enego É por isso, que eu nunca aguento É por isso, é, é, é É por isso, é, é É por isso, é, é É por isso, é, é É puríssimo É puríssimo É puríssimo